Como teve várias pessoas que gostaram da minha dancinha no primeiro vídeo especial de Natal E como essa receita é tão rapidinha, resolvi botar essa dancinha junto com a minha mãe Bora lá? Quer fazer uma sobremesa de Natal e não passar o dia todo na cozinha? Hoje no especial de Natal vou trazer pra vocês uma receita de um pavê bem rápido, bem prático e com pouquíssimos ingredientes Então, pra esse vídeo não ficar longo, vem com você De bolacha maisena Um pote de nata Creme de leite Leite condensado E chocolate meio amargo Preferenciar o meio amargo, porque senão fica muito doce Um recipiente pra misturar, né? Então, vamos lá Primeiro você coloca a nata Despeja toda a nata ali e misture bem Ela fica assim, meio pastosa, vai depender da temperatura dela, tá? Quando estiver assim, bem pastosa, você acrescenta o leite condensado Misturar bem pra que fique bem homogêneo e fique um creme bem cremosinho Um creme cremosinho Depois você vai pegar um recipiente de vidro e começa a colocar as bolachas no fundo Preenche todo de uma camada de bolacha E depois você vai colocar Vai colocar o creme que a gente acabou de fazer por cima Aqui eu já fiz mais uma camada Tô colocando o creme novamente E assim você vai Você faz uma camada de bolacha e outra camada de creme Bolacha, creme, bolacha, creme Terminar a última camada com creme, tá? Aí você vai levar na geladeira Deixa gelando Enquanto isso, vamos fazer a camada de chocolate Quebra todo o chocolate meio amargo Leve o creme de leite ao fogo Deixa ele esquentar Só esquentar, não deixa pegar fervura Depois você vem e despeja todo o creme de leite em cima do chocolate E deixa ali, deixa que ele vai derreter sozinho Depois você vai lá e começa a mexer Deixa bem, mexe bem assim Deixa assim, ó, todo da cor do chocolate Nenhuma partezinha branca Pega o pavê da geladeira E agora finaliza Colocando todo o chocolate por cima Após finalizar Passar bem por cima Você leva na geladeira novamente Deixo umas duas, três horas E depois é só servir O meu, como eu tava muito ansiosa Não deixei muito na geladeira Então ele ficou um pouquinho mole Mas te garanto Se você deixar ele mais na geladeira Esse creme vai ficar bem durinho Ó, essa parte aqui, ó Ficou meio mole Mas é que eu tava com muita vontade de comer Então é isso aí, pessoal Esse foi a receitinha de hoje Muito boa pra fazer no Natal Ou qualquer ocasião Se você gostou do vídeo Já se inscreve E deixa o seu joinha Pra me ajudar na divulgação do canal Beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau